Igreja Onda Dura Joinville, Conferência 2024 Somos Onda Dura, uma igreja extraordinária Tem gente de todo o Brasil e todo mundo Já vai começar, faltam 5 minutos Que coisa linda É uma festa aqui Maravilhoso Quanta pessoa São 3 mil ingressos Já fizeram o check-in Os músicos estão se preparando Para adorarmos o Senhor Prestar o nosso culto a Ele Em nome de Jesus Vem pra Onda Vem adorar o Senhor conosco Deus te abençoe O Senhor tem uma igreja pra você Vai pra ela Vai lá prestar teu culto a Deus Em nome disso Amém 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 E amor